Câncerianos, como é que vai ser a semana para vocês aí? Essa semana que vai de 13 a 19 de fevereiro na vida aí de vocês. Será que vai ser uma semana boa ou uma semana ruim aí para vocês aí? Câncerianos, carta da lua, carta da torre. Bom, é uma semana insensível na vida de vocês, viu? Não vai ser tão boa assim, né? Carta da lua, ela fala que coisas ocultas irão ser reveladas, né? Aqui também a carta da torre, ela fala de reclusão. Então é uma semana aí que você está um pouco assim, né? Muito pensativo, né? Talvez em relação até à sua vida, né? A sua vida aí profissional, que você está um pouco confuso, né? Mas a carta aqui para vocês da torre, ela fala também de amadurecimento, né? Nessas coisas ocultas aqui, elas são reveladoras para vocês também. Então os pontos negativos que vocês precisam corrigir na vida de vocês, né? Essa fase de amadurecimento, né? Então é uma fase introspectiva, mas que tem tudo para você passar por isso com aprendizado, viu? Então realmente é uma semana não tão boa, né? Uma semana aí que é muito reflexiva, que você vai ter que analisar pontos que você precisa melhorar para esse ano e para melhorar também na sua vida profissional, ok, câncer?